Música O teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu Assim na terra Como no céu Senhor O pão meu nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas dívidas Assim Como nós Perdoamos Aos nossos Devedores Perdoamos Aos nossos Bevedores Aos nossos Ai nosso mal Porque o teu É o reino É o poder É a glória Para sempre Amém Para sempre Amém Para sempre Amém Para sempre Amém 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 Tchau, tchau.